Na tarde da última sexta-feira, o motorista deste Fusca colidiu contra uma loja de roupas que fica anexa a um supermercado na Avenida Tancredo Neves, Centro de Sorriso. A frente do carro ficou bastante danificada e o vidro da frente do estabelecimento comercial foi destruído após o impacto. Nessas imagens feitas com um celular, é possível ver o motorista sendo retirado do veículo por uma testemunha. Ele apresentava sinais de embriaguez. O homem foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado para a unidade de pronto atendimento com algumas escoriações. Ele ainda sofreu um corte na cabeça e precisou ser avaliado por um médico. As causas do acidente ainda são apuradas, mas as imagens desta câmera de segurança vão ajudar na investigação. O condutor do Fusca seguia pela Avenida Tancredo Neves, sentido ao centro da cidade. Ao chegar no cruzamento com a rua São Conrado, ele fez um contorno para seguir rumo ao Parque Universitário, quando acontece a aproximação de um Fiat Strada e, na sequência, o motorista envolvido no acidente atravessa o canteiro central, invade a pista contrária e colide contra a loja. Por sorte, o homem não atingiu nenhum outro veículo ou pessoa que passava pelo local no momento. O boletim de acidente foi registrado e o caso será apurado.